Música 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 Manda Vanessa, vamos logo A gente tem que chegar antes do Danilo na loja Ai, calma maninha, eu nem sei que roupa que eu vou ainda O que você acha dessa? Ai, você já tá linda Agora planta, por favor O que tal essa? Vai ficar linda Vamos lá sim Pega isso lá, vamos Ai, calma Manda Vanessa, é do povo Ai, calma, eu tô indo Ei, vocês estão indo onde? Em contravana, aliás, estamos atrasadas Atrasadas nada, vem cá, quero conversar com as duas Ai, pai, você sabe como eu não tenho que a gente se atrasa? Vai ficar brava Antes ela é brava do que eu Vem agora Ai, eu acho melhor Vai Oi, pai, meu querido Por favor, por favor Primeiro come alguma coisa, vai Não, obrigada, eu tô sem fome Filha, esse bolo tá uma delícia Pega pelo menos um Você tá bem, Vanessa? Tá mesmo Agora, pai, por favor, eu tô atrasada Tá bom Filha E sobre aquele monstro, ó? É... Ted, né, pai? Então, sobre ele Eu já tenho um jeitinho Pode ficar tranquilo Jeitinho? Filha, você tem uma foto dele pra me mostrar? Não, eu sinto muito Como assim, você não tem? Uh-uh Mas a Vanessa tem, né? Eu não Não tenho nada Você também não? Uh-uh A gente tá liberada? Tá bom Pera aí Isso Nossa Vamos Levou Tô achando que elas tão mentindo pra mim Que bagunça é essa? Juninho, me paga Meu Deus, deixou um dia aqui? Que desespero, meu Deus do céu Não é impossível O que aconteceu aqui? Então, Juninho Pode começar Tem uma festa aqui? Ai, Juninho Ah! Ai, ai Quem deixou ele pra aqui? Ai, do que vai ver? Ai, quem deixou ele pra aqui? Ai, ai Quem deixou ele pra aqui? Juninho, o que você tá fazendo? Vou tirar esse monstro daqui Ele não é um monstro É meu amigo E é sobre isso que eu queria falar pra você Ele precisava passar um tempinho aqui Aqui? Aqui? Ana Oi Oi Você não vai falar mesmo porque você prefere me trazer isso daqui, meu? Juninho, você tem que aprender a ser menos ansioso Já já eu te conto Só espera eu terminar de me arrumar, tá? Aguenta um pouquinho Me fala Pra que você faz isso? Eu não tenho nada É claro que muda, Juninho É que você nunca viu mulher quando acorda, quando chora O negócio fica meio intenso Sério? É pior que isso daí? O que você falou? O que você falou? Olha Eu tô só brincando, vem ver Para, minha Eu tô só brincando, para Você é chato O que a vida só para Para Mais uma você vai ver Tá bom, desculpa Olha aí Achou Então dá volta Ai Então, acho que não vai rolar Olha o tamanho dele Ah, Ted não queria prejudicar ninguém Sei que ele é bonzinho Mas ele assusta E se Eu e a Vanessa Pagar o lugar pra você? Mesmo assim Se o cliente ver ele Vai sair correndo Ou vai atacar a vassoura Igual eu fiz Sério Eu queria muito ajudar Mas vocês vão ter que procurar outro lugar Ah E se a gente deixar ele com a Ana Ou com o Juninho? Juninho Toma cuidado com isso aí, tá bom? E se eu cair você vai ver Tô tomando cuidado Você tá muito nervosinha Você tá em TPM por acaso? Olha, você não me provoca Ai meu Deus do céu Para, Juninho Pera, para de me bater Você quer que eu caia? Eu não quero cair Juninho Para de balançar Eu tô quieta Quer saber? Eu vou a pé É, melhor mesmo Meu, vai Tá andando Você ganha mais Quer saber? Volta aqui Parou Decide o que você quer então Ó, quietinho Tá caindo tudo aqui perto Ai meu Deus do céu Vai Tá firme? Tô Então tá Vamos lá Ó, não mexe Viu? Isso não vai dar certo, Juninho Se você não mexe fica melhor Bom, acho que é isso, né? Vamos embora? Vamos Obrigada, viu Danilo Ai menina, desculpa eu não poder ajudar Não, é de bom Espera, espera, espera Olha ali Oi, colocaram um ursinho para receber a gente aqui Que legal É de amigo de todos O que tem de bom para comer aqui? Ah, tem que ver o que sobrou Porque eu quase comi tudo ontem Ai, que fofo Eu queria um sorvete, tem? Tem Pera aí, eu vou pegar para você Rapidinho, tá? Tá bom Mãe, Cláudia Muito obrigada De nada Vocês estão vendo isso? Ela não ficou com medo dele E tá super feliz Gostei, hein? Uhum E aí, tá gostoso? Nossa, muito Como você adivinhou que era meu preferido? Ah, é porque é meu preferido também Toma aqui, ó Vou até o fofo Obrigada, viu? De nada Vocês viram que menina legal? Ela me deu esse papel aqui Para eu limpar a minha boca, eu acho Bianquinha Bianquinha, vê onde tá sujo, limpa pra mim Ted, isso aqui não é papel É dinheiro E você acabou de vender um sorvete Ted, Ted, Ted O que você acha? De você trabalhar pra mim Aí você pode comer o que quiser E dormir aqui na sorveteria Não, eu quero ficar com a Bianquinha Oh Eu vim aqui te visitar toda hora Pode ter certeza Combinado? Ah, então tá, eu vou trabalhar Espero que eu tenha que te ensinar Juninho, nunca, nunca mais na minha vida eu ando de bike com você Da próxima vez eu vou, sabe por quê? Andando a pé É, você acha que a culpa é minha de ter caído, né? Você acha que eu queria ter caído? Talvez querer não Mas você que tava dirigindo foi incompetente Não, pra falar a verdade A culpa é sua de se mexer tanto, né? Eu tava quietinha Você que eu... Ah, que quietinha O que que tá acontecendo aí? Não, não, amiga Só o Juninho mesmo O que que tá rolando ali? Parece que o Ted fez um novo amigo Sim Ele já até vendeu um sorvete Oh, foi isso que eu pensei Eu pensei dele ser o mascote da EY's E aí eu pedi pro Juninho trazer essas roupas Ah, então era por isso? Uhum Deixa eu lavar esse cabo, eu já volto Isso é importantíssimo pro funcionamento da empresa Oh Viu? Ah, então é assim É, quase isso, é quase isso É muito importante E aí, Ted Cola aí, meu Tá bom, Juninho Eu já volto Ó, não vai perder seu tempo com o Juninho, não Porque a Estância não trabalha mais hoje, hein E a gente tá em horário Ah, com isso, meu A gente tá em horário de serviço, hein E aí, já volto Cheguei Eu acho que o Ted vai ser um sucesso Eu também, amiga Bom O único problema é que o nosso pai, às vezes, vem aqui, né? E a gente pensa nisso depois Olha Eles estão chegando Olha aí O que vocês acharam, meu? Ficou muito chinoso, hein, Ted? Eu gostei Eu adorei Você tá lindo Você ficou parecido com o Juninho Tô brincando Ficou legal Arrasaram Ah, pra mim já deu Danilo, que me desculpe, viu? Tô indo nessa Foi mal, Danilo? E aí? Já tem o Juninho Como você tá? Tô bem, você, meu Onde você tá indo? Indo embora Danilo não errou sozinho aqui porque tá doente Só que não entrou nenhum cliente Ei, ei Espera Não sai ainda não O último vídeo tá super legal Então corre lá assistir Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau Tchau